O meu lado tá vazio, você tanta pau me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva, um vincinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu Amor, você não sabe como eu estou sofrendo Amor, na sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você, você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo, meu amor Nessa hora eu seria um profetor Eu seria o homem mais servido do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desses vezes eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Puxa, Ismael!